A Bíblia contém 66 livros, dos quais 39 se encontram no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 1189 capítulos, 31.173 versículos. O menor livro da Bíblia é a terceira carta escrita por João e o maior é o livro dos Salmos com 150 salmos. O menor versículo da Bíblia é Êxodo capítulo 20 versículo 13. O maior versículo da Bíblia é Esté capítulo 8 versículo 9.